Música Ministro de Minas e Energia participou da inauguração das obras da Bacia do Azulão em Silves, no interior do estado. Empregos diretos serão gerados no Amazonas e em Roraima. O Ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou da cerimônia de início da exploração da Bacia de Gás Natural do Azulão, que fica entre os municípios de Silves e Itapiranga, na região do Baixo Amazonas. O ministro celebrou a iniciativa da empresa Eneva, que ganhou leilão para retirar e comercializar o gás dessa reserva, descoberta nos anos 90. E esse empreendimento aqui mostra que o setor privado está acreditando no país. A Eneva é uma empresa privada, 100% brasileira, com investimentos de bilhões de reais no nosso país. O governador destacou o desenvolvimento que será trazido para a região com essa exploração de gás. E eu já tenho indústrias que já estão interessadas, indústrias que já estão se instalando lá em Rio Preto da Eva, vislumbrando essa possibilidade. Foi inaugurado nesta quarta-feira uma nova linha de transmissão de energia para garantir o abastecimento dos consumidores de Iranduba e Manacapuru, cidades que sofreram com o apagão em julho. Os cabos foram instalados em estruturas superiores da ponte jornalista Felipe Dau, a ponte Rio Negro, e transmitem energia numa tensão de 69 mil quilowatts. Nós gastamos aqui nove milhões de reais nesta linha nova em 69 mil volts. Mas como eu falei, o combustível é cerca de um milhão de reais por dia. Apesar das garantias dadas pela concessionária, o governador Wilson Lima levantou a possibilidade de construção de uma nova segunda linha do tipo, para assim evitar possibilidades de novos apagões. Se isso for tecnicamente viável, está autorizado a Amazonas Energia fazer a construção do outro lado da ponte, para dar segurança aos municípios de Iranduba e Manacapuru. Em julho deste ano, aproximadamente 150 mil consumidores ficaram sem energia elétrica após o rompimento do cabo subaquático que levava energia produzida em Manaus para os dois municípios. Por conta deste apagão, os prejuízos foram incalculáveis e mais de 5 mil consumidores, somente em Manacapuru, ingressaram com ações na justiça, pedindo ressarcimento pelas perdas. A construção emergencial desta linha de transmissão vai resolver o problema de abastecimento a partir de agora. Isso é ponto para a concessionária. No entanto, o passivo gigantesco deixado pelo apagão de julho ainda assombra os consumidores, sobretudo comerciantes, que perderam produtos perecíveis. Acordos foram costurados pelos órgãos de defesa do consumidor, mas até agora soluções negociadas praticamente inexistiram. Para quem tem dinheiro, a via judicial foi o caminho encontrado para cobrar as perdas. Mas mesmo essa solução causa demora e traz custos com honorários dos advogados, além de manter o prejuízo na conta do dia a dia. Para estes consumidores, a concessionária dispensou um sonoro desprezo. Boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. Outras notícias do Amazonas você confere agora no Giro pelo Interior. Em Nova Olinda do Norte, o micro-ônibus que transporta alunos da Associação Pestaloziana caiu no Rio Madeira após perder o controle. Segundo informações da assessoria da entidade, eles haviam recebido uma doação de frutas e quando foram buscar no Porto Hidroviário, o ônibus perdeu o freio caindo no Rio Madeira. Não havia alunos, não havia outros passageiros. Ele havia deixado os passageiros já na escola e estaria vindo pegar aqui no Porto merenda escolar doada para a associação. No veículo estavam apenas duas pessoas que tiveram pequenas escoriações. Eles receberam os primeiros atendimentos pela Marinha do Brasil e foram encaminhados até o Hospital do Município. Muita toada de caprichoso e garantido fizeram a alegria do público que compareceu na noite desta terça-feira, 15 de outubro, na Praça Cristo Redentor. O evento marcou o encerramento das festividades do aniversário de 167 anos de Parintins. Durante a noite houve o anúncio dos vencedores do Festival de Toada. A toada Amor de Pai do compositor Enéas Dias foi escolhida pelos jurados como o melhor toada. O cantor Rodrigo Montenegro foi escolhido como o melhor intérprete. Vanessa Alfaia ficou com o prêmio de intérprete e revelação do festival. A falta de investimento e as dificuldades do dia a dia preocupam os empresários do transporte hidroviário no Amazonas. Com rios que correm por toda a Amazônia e transportam aproximadamente 10 milhões de passageiros ao ano, o transporte hidroviário sofre com a falta de investimento. De acordo com dados do setor, o Brasil recebe centenas de cruzeiros e exporta quase tudo o que produz por vias hidroviárias. Mas tudo isso representa apenas dois terços do potencial hidroviário do nosso país. Uma situação que se repete em nosso estado. A navegação na Amazônia, temos pouquíssimos recursos ainda destinados para o rio Madeira. Para os demais rios dessa região desconheçam qualquer investimento. Como em várias localidades do Amazonas, o principal meio de transporte é o rio. O deslocamento e abastecimento de muitas comunidades ribeirinhas dependem desse sistema. Mas o que se vê nos municípios são portos em condições precárias. Primeiro, nós não temos hidrovias, nós temos rios navegáveis, que não são hidrovias. Hidrovias precisam de balizamento, hidrovias precisam de dragagem, hidrovias precisam de, vamos lá, um policiamento. Mesmo com o investimento caindo, o volume de cargas transportadas só cresce. Para se ter uma noção, as vantagens de se transportar por meio de embarcações é muito grande. Um comboio de quatro barcaças é capaz de transportar carga equivalente a 2,9 composições férreas de aproximadamente 30 vagões cada, ou 172 carretas. Mesmo com toda essa vantagem, outro problema da área é a falta de segurança, que deixa os empresários e até mesmo os usuários preocupados. Ninguém faz um trabalho correto, ninguém faz um trabalho decente, ninguém olha para cá. E a pirataria é muito grande, o tráfego de droga é muito grande. Agora é esperar que esse olhar para um dos setores que mais cresce e mais se utiliza por aqui, possa ser mais assistido por parte do poder público e pelos órgãos fiscalizadores, para dar mais comodidade e segurança a quem gosta de aproveitar uma boa viagem de barco. A seguir, advogados de Alejandro Valeico pede acesso ao depoimento de testemunhas surpresas. São 6 horas e 33 minutos. É já já.